A tubinha, aqui ó WNTU5, coisa chique demais, Campanona Olha os detalhes, irmão Olha os detalhes da tuba Eu acho muito linda Mano Detalhe em alpaca Que eu falo com os irmãos que tem de primeira e de segunda lá quando é Quando é de chinês, irmão Quando tem alpaca é melhor, irmão Mesmo sendo da China É o que eu indico pros irmãos Ela vai começar a tocar Não gasta dinheiro à toa, irmãos Comprar um instrumento top, já Pra tocar Se tiver condições, louvado seja Deus Se não tiver, compra um chinêsinho, aprende Depois compra uma maravilha dessa aqui, irmão Pra ficar aí pelo menos 50 anos Tá bom? Essa aqui é a WNTU5, tá bom? Nova zero aqui na Casa das Tubas Pronto entrega Chegou, pegou, pagou e levou Eu falei, Casa das Tubas!